Oi minha gente, nós estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo, hoje nós vamos falar sobre transformando, renovando e mudando. Já sabemos que aqui será um lugar, a terra né, será um lugar melhor, cheio de nova vida, de novas oportunidades, uma nova forma de ver o todo. A renovação da terra e de nossas identidades se faz necessária para seguirmos o caminho de encontro com o nosso melhor. Tudo aquilo que existe de positivo dentro da nossa alma e ainda não se manifestou, virá. Podem reparar, tudo que buscamos modificar, reconstruir ou renovar, nos faz mudar nossos hábitos e rotinas e cuidar melhor do que nós temos. A mesma coisa faremos com a terra, porém seguindo um fluxo evolutivo que é mantido pelo divino. Nossa mudança se fará gradativa, porém intensa, para que nossa alma tome frente, né, de toda transformação que é necessária se fazer, ou seja, expurgar de nós tudo aquilo que não serve mais, que não nos nutre de bem-estar, alegria e esperança. A forte força divina nos fará jogar para fora de nossos pensamentos e sentimentos, tudo aquilo que nos prejudica, a entender qual a nossa verdade e como podemos ser melhores ajudando a evolução a acontecer. Nossas mazelas e hábitos negativos serão totalmente reciclados, sendo todos eles expurgados e renovados para ações de amor. Será desta forma que mudamos a energia do planeta Terra? É, não será fácil e nem rápido, mas será firme e seguro naquilo que se deve transformar para o melhor. Toda a Terra será sustentada por estas transformações, elevando seu padrão vibratório, sua sintonia com os planos superiores, inovando o mundo para que as inteligências sejam cada vez mais desenvolvidas e todos os dons valorizados como devem. Quando cada coisa estiver no seu lugar, a Terra estará melhor, mais firme e forte nos propósitos de bem, gerando vida, se relacionando com outros mundos e auxiliando no cosmo como puder. Olha que lindo, minha gente. Vamos focar em toda essa transformação, mudar, mudar e mudar, até que nossas almas e nossas vidas sintam-se e sintam, na verdade, a paz de ser melhor. Fique com o Divino Namastê. A gente agradece os amigos do cosmo por essa abertura de consciência, por tantos ensinamentos. Namastê. Tchau, meu gente.